Boa tarde, amigos, já está chegando aqui nosso convidado central, Roberto Melo. Pode passar atrás do chuchuzinho ali, o Roberto Melo. Chuchuzinho é o nosso Luiz aí, nosso grande cinegrafista. Está chegando aí, agora vem pelo outro lado aqui, vai entrar no estúdio. Enquanto eu... E aí, como é que é? Tudo bem? Se fosse convidado, não ficaria tão bom e tão espontâneo, né? Já conhece o Xaba, não? Só para dizer que estamos no ar, essas coisas a gente faz assim, porque esse é o espírito do programa. Bom, nós tivemos ontem, de novo, um filme repetido, né? Tipo aqueles do velho Silvio Santos, né? Que dizia que não tinha assistido e gostava muito. O Melo deve ter gostado muito do filme repetido de ontem. O Grêmio favorito no campeonato gaúcho. Favoritaço, digo eu, porque o Inter teve que reformular o grupo. O Inter teve que se reinventar. O Internacional teve que buscar forças no fundo do poço, convivendo com dívidas enormes, esqueleto caindo do armário todos os dias. E o Grêmio jogando o Libertadores da América, o Grêmio já concebido, o Grêmio reforçado. No ano passado, o Grêmio era favorito e ninguém desmentia. Ninguém da imprensa, ninguém da torcida. Claro que os colorados mais fanáticos nunca vão admitir que o Grêmio seja melhor do que o Internacional. Esse ano, a história é literalmente igual. É absurdamente repetida. O Grêmio melhor que o Internacional. O Grêmio mudou, isso sim. A estratégia em relação ao ano passado priorizou o campeonato gaúcho. E ainda assim está fora. Deixa eu apresentar o outro convidado. O Roberto Melo já chegou cumprimentando. Leandro Chaba, para quem não sabe, ainda é um jovem repórter que já passou pela Rádio Gaúcha, pela Rádio Bandeirantes, e hoje faz sucesso já há algum tempo na Rádio Tropical FM, que é uma rádio muito forte de lajado, 103.7, e também é independente, a AM de lajado. É independente, até é mais tradicional que a tropical. Mas depois do advento da FM em aparelhos, onde se capta com muita naturalidade o som, então a independente é ótima ainda pela abrangência maior da AM, das ondas da AM, mas a tropical FM tem um espaço importante na radiofonia do Rio Grande do Sul, 103.7. Todos os dias trazemos aqui um jornalista diferente, ou de rádio web, ou de rádio do interior, ou de rádio da capital, porque esse é o espírito do programa. O Maurício Freitas, nem preciso apresentar todos os dias, que está aqui sempre comigo, tanto na parte da manhã, quanto no final de tarde, porque agora o Cadeira Cativa foi vindo para mais cedo, vindo para mais cedo, vindo para mais cedo, chegou às 7 horas. Quando no rádio você ouvir em Brasília, 19 horas, está na hora de ir para o Cadeira Cativa, que vai das 19h às 20h30. Rapidamente alguns dos destaques, para depois começar a sabatinar o Melo, que está mais faceiro do que égua, com dois putrilhos, como diriam no interior. Ganhou de graça essa condição de disputar com o Novo Hamburgo, apesar que o melhor time do campeonato é o Novo Hamburgo. Nós vamos falar sobre tudo isso. De graça não, né? Mas de graça, que eu digo, o Grêmio deu mole, como disse o Renato. O Grêmio deu mole. Já vamos começar, depois vamos para o estado. O Grêmio deu mole, ou o Novo Hamburgo é melhor que o Grêmio? Nós vamos enfrentar a melhor equipe do campeonato, que fez a melhor campanha. Inclusive, a melhor que a nossa, por isso vamos ter o segundo enfrentamento fora de casa. Então, acho que, se não me engano, é a décima final seguida do Internacional. Acho que isso é muito importante se ressaltar. Vamos para a disputa de um campeonato extremamente importante para nós, a nossa história. Um heptacampeonato, que somente uma vez a gente conquistou. E ressalta ainda mais a grandeza do campeonato, a importância que todos os clubes deram. Os clubes do interior, obviamente, fizeram grandes campanhas, vinha treinando desde o ano passado. Mas também, inclusive, pelo nosso adversário principal, tradicional, que é o Grêmio. Inclusive, poupando a equipe no meio da semana, toda a equipe, para jogar esse jogo contra o Novo Hamburgo. Nós não tivemos essa... não atuamos assim. Nós jogamos um jogo contra o Corinthians fora de casa. Um adversário fortíssimo. Escalamos todos os jogadores que estavam à disposição. Então, nós tivemos esse desgaste no jogo de ontem contra o Caxias. Sabíamos disso. O Caxias treinou duas semanas cheias, descansou, se preparou, focado exclusivamente no enfrentamento contra o Inter. Enquanto nós tivemos dois enfrentamentos muito fortes contra o Corinthians, desgaste físico, desgaste psicológico. E agora, um jogo difícil. Novo Hamburgo é uma equipe muito bem treinada, muito bem montada, muito bem acertada. A gente vê nos jogos, nós perdemos para o Novo Hamburgo, no nosso enfrentamento na fase classificatória, mas era outro momento. E agora vamos ter duas semanas cheias, que a gente só teve uma vez isso agora nos últimos dois meses. Vamos ter duas semanas cheias para trabalhar, descansar, treinar a equipe, para esses dois enfrentamentos aí que serão muito difíceis. Xaba. Olha, Rec, eu estava ontem comentando, eu estava fazendo o jogo do Grêmio em Novo Hamburgo, até por motivo de escala e motivo óbvio, não tive a possibilidade de acompanhar o jogo do Inter. Mas eu estava comentando depois da partida que só o futebol proporciona situações como essa. Porque dentro de uma lógica, fazendo uma projeção, ou quando se fazia uma projeção no início do Campeonato Gaúcho, poucos imaginavam um Grêmio fora de uma decisão de Gauchão. E talvez quase ninguém imaginasse que o Novo Hamburgo chegaria e que o Inter também chegasse nessa final com uma equipe do interior. Novo Hamburgo é uma das menores folhas do estado, que a gente nunca sabe exatamente, porque às vezes a comissão técnica ganha um pouco mais, que é muito parelho o que se divide no interior. Mesmo o Caxias hoje paga pouco, o São Paulo de Rio Grande paga pouco. A verba principal que é a da TV é muito parecida. É o que valoriza ainda mais essa campanha do Novo Hamburgo, que até agora não perdeu para a dupla. Foram dois jogos na primeira fase, a vitória inclusive sobre o Inter. Não está querendo dizer que chegaram duas zebras. Não, não, não estou querendo dizer isso, mas acho que é bom para o futebol gaúcho, se tratando de Campeonato Gaúcho, é bom para o futebol gaúcho chegar também no time do interior. Acho que é bom, acho que é bom. Agora, se a gente analisar na relação do Grêmio, na questão do Grêmio, e a gente aprofundar um pouco mais a situação do Grêmio no campeonato, o Grêmio nesse ano de 2017 fez três ou quatro jogos que mostrou alguma coisa, que teve algum bom rendimento. Fora isso, o Grêmio desse ano ainda não conseguiu jogar bem. Bom, Melo, o Inter contratou o Cirino? Ah, o Cirino é uma negociação, uma novela, vamos dizer assim. Depois de um recuo estratégico. Já é uma série com várias temporadas. Acho que a gente espera que termine com um final feliz. Eu acho que a gente vem desde janeiro nessa negociação. Realmente fizemos um recuo bem estratégico. E acho que agora, quem sabe, nas próximas horas, a gente consiga realmente efetivar essa contratação, que acho que é um atleta que pode nos ajudar muito. Faltam só os exames? É, faltam alguns documentos ainda, algumas situações. Hoje tem o prazo que se encerra hoje para poder jogar a Copa do Brasil. Então, a gente está tentando ver se consegue realizar isso durante o dia de hoje, para que ele possa ser inscrito, entrar no BID e poder jogar também a Copa do Brasil. Além do nosso principal objetivo, que todos sabem, esse ano. sem a gente menosprezar os outros campeonatos, porque a gente está dando toda a importância para o Campeonato Gaúcho, toda a importância para a Copa do Brasil, tanto que jogamos os dois jogos com o Corinthians, com a nossa equipe, que a gente tinha de melhor. Mas o nosso principal objetivo, todos sabem, é trazer o Inter de volta para a Série A. Então, é mais um reforço também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que o Inter vai fazer com Potker, Sirino, Sacha, Valdívia, Nico, Brenner, disputando duas posições, para deixar barato? Nem vou citar os outros todos aí. Ferrares, Andrigo e outros que tais. Esse é um, dá para dizer que é um problema, é um bom problema, né, para o treinador, né? Eu acho que tem opções, são opções diferentes, né, dos atletas que a gente tem aqui, de características diferentes, especificamente esses dois jogadores, Potker e o Sirino, são jogadores de mais força, né, de mais em posição física, de velocidade, um pouco diferentes dos que a gente tem aqui. Então, é... Para encarar a segunda divisão, precisa desses jogadores? Não, acho que para qualquer campeonato, né, é, que tu tem que ter jogadores que joguem, como o treinador também gosta de jogar. Ele chegou aqui, ele tentou no início da temporada, fazer o time jogar como ele gosta que jogue, mas ele não encontrou no grupo jogadores com características para isso, né? Ele teve que adaptar, né, durante o campeonato, o seu sistema de jogo às características do grupo. Eu acho que ele fez corretamente, né? E a gente trabalhou para trazer jogadores com essas características, jogadores que procuram jogar, atacar profundidade, jogadores que têm velocidade, que têm força. E acho que é um campeonato longo, que nem é a Série B, nós ainda na Copa do Brasil, com chance de continuarmos na Copa do Brasil, tem ainda a Primeira Liga, então, precisa ter um grupo grande. O ano passado, em 2016, quando o Inter, a semana que foi campeão gaúcho, antes de estrear ainda no Campeonato Brasileiro, me perguntaram, a imprensa, né, eu não estava na direção naquele momento, me perguntaram como era a minha perspectiva, o que eu achava, e eu falei, até que fui criticado naquele momento, principalmente depois, quando as primeiras rodadas, o Inter chegou a liderar o campeonato, eu digo, olha, eu achava uma certa irresponsabilidade do Inter entrar com um grupo tão desequilibrado, num campeonato tão difícil, tão longo, que nem era o Campeonato Brasileiro. Nós tínhamos poucos zagueiros no grupo, nós tínhamos muitos jogadores... Disse aqui no caderno. Sim, nós tínhamos muitos jogadores, que é por isso que a gente está trazendo esses atletas com características semelhantes, né? Então, infelizmente, eu estava, né, tinha razão naquele momento, e por isso que a gente está tentando trazer jogadores com características diferentes das que a gente tem aqui hoje. Posso... Chaba, pode, deve. Melo, de onde vem essa convicção no Cirino? Porque o Cirino não é mais aquele Cirino do Atlético já há um bom tempo. De onde é que vem essa convicção do Inter para contratar ele e outra? Quais informações o Inter tem sobre a passagem dele no Flamengo? Ou seja, por que ele não deu certo lá? Ah, isso... Isso acontece, né, Chaba, de fazer jogador ir bem num clube e não ir bem num outro. São diversos fatores que também não me cabe aqui, publicamente, avaliar. Mas isso acontece muito. Nós tivemos um caso mais claro nosso aqui há pouco tempo, né, que foi o Escoco, por exemplo. E hoje, de novo, está fazendo lá um grande campeonato, fazendo bastante gol de novos lá no News. Melhorou a adrenalina. É, é. Aumentou a adrenalina. Voltou a ter a dosagem. O Cirino, como tu disseste, não é, não foi no Flamengo aquele jogador que foi no Atlético. Concordo contigo, não foi. Mas nós vamos procurar recuperar esse jogador para ser aquele jogador que foi no Atlético. Ele já foi, tanto que ele foi para o Flamengo, extremamente valorizado. Jogador que fez uma grande campanha no Atlético Paranaense. A gente acompanhava ele desde quando ele jogava na categoria de base. Quando eu estava lá na categoria de base, ainda do Inter, a gente tentou contratar ele quando ele jogava na equipe B do Atlético Paranaense. Não foi possível. Então, a gente acha que tem condição de fazer o Cirino voltar a ser aquele grande jogador que ele foi. Mesmo assim, não sendo o mesmo jogador no Flamengo que foi no Atlético, ele foi goleador de dois campeonatos carioca. Fez boas campanhas, não conseguiu se firmar tão bem lá como se esperava, mas eu acredito que aqui ele possa nos ajudar bastante. Quem está muito bem é o Pótica. É. O que está jogando o Pótica é um negócio impressionante. Sabe o quê? Até por vir para a Grêmio Internacional, a gente passa a acompanhar os jogadores com mais detalhamento, né? E aí pega lances, e pega repetição, e pega detalhes quando não vê o jogo todo. E os elogios são rasgados. Teve um companheiro nosso que comparou ao careca. É, aí é um exagerado. Mas é um bom jogador. Tem duas pessoas. E sabe que eu achava ele meio tosco, muitas vezes, no Campeonato Brasileiro? E eu estou achando ele mais refinado no Campeonato Paulista. Ele foi goleador do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista na sequência. Quer dizer, ele vai chegar na ponta dos cascos. E o Paulista é parâmetro, né, Rec? Sim. É, e um jogador que também pode analisar, que ajuda demais a equipe, né? Não é um jogador só que faz gol, que dá assistência como ele faz, mas ele ajuda na marcação, ele, se precisar recuar até a linha intermediária, ele recua, ele ajuda, participa. Então é um jogador que também vai nos ajudar bastante. E outra coisa, ao contrário do Giovanni Augusto, que fez bem sim, que queria fazer um contrato definitivo, sei lá o que ele quis dizer, o jogador tem até direito de fazer bem sim também e de querer um contrato definitivo e não querer ficar saindo trocando de time toda hora. Pelo menos eu entendi isso. Não que ele não quisesse vir para o Internacional. É que o jeito que o Zago falou parece que ele desdenhou do Internacional. Eu tinha entendido um pouco diferente. Olha, eu não quero ficar indo para cá, indo para lá, já fui para o Figueirense, já saí para o Atlético, voltei para o Atlético, fui para o Corinthians, agora vou para o Inter, depois vou ter que voltar de novo para o Corinthians. Eu entendi desse jeito. Mas ele aceitou todas as condições. Ah, não dá para jogar no Corinthians, o que eu vou fazer? Ah, tem que jogar no Inter, mas só depois, porque eu tenho que ficar aqui na Ponte de Pedal. Só para deixar bem claro, ele não foi jogar no Corinthians porque ele não quis. Não foi, não é bem assim, não dá para jogar no Corinthians. Ele decidiu, ele não quis mais ir para o Corinthians e decidiu vir para o Inter. Sim, mas no primeiro momento o Corinthians queria ele para a Copa do Brasil. Mas quando a Ponte usou... Aí a Ponte usou... A Ponte usou na Copa do Brasil e o Corinthians publicamente disse que ele ganhou. Mas não, mas então você está melhorando a situação. Você está dizendo que ele mais quis ainda o Inter. Não, está bem. Eu não tinha informação que o Inter ganhou a parada de outros clubes. O Corinthians já estava fora. Não é bem assim, não é bem assim. Não é bem assim. O Corinthians ainda tinha... Nunca desistiu. Ah, então está. Está bem. Diga a Chapa. Não, não. Sobre o Potker ainda, o Zago também já elogiou bastante. Ele já deu uma ideia de como pretende utilizar o Potker no time? Não, acho que ainda não. O que a gente sabe é que o jogador se sente mais à vontade jogando pela direita, jogando pelo lado e atacando a diagonal, entrando na área. Ele tem condição física para fazer isso. Faz muitos gols assim. Ele não gosta de jogar muito estático ali na frente, mas joga, também joga, entendeu? Então vai ser uma questão de adaptação, onde o treinador achar que ele possa render melhor. Tenho certeza que ele vai aceitar tranquilamente. O jogador que vai vir para ajudar e seja onde ele jogar, tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. Maurício, quer deixar uma pergunta para depois do intervalo? Tem duas boas que vieram pelo Facebook, para a nossa transmissão ao vivo do Facebook. O Isaías Neto pergunta se o Inter busca... facebook.com barra ubratv para o mundo inteiro aí. O Isaías Neto pergunta, o Inter vai contratar um meia armador para ser reserva do D'Alessandro? E o Alexandre Garcia, perguntem para o Melo o que aconteceu com o Charles, por que não joga mais? O Príncipe Charles? O Príncipe Charles. O Rei Arthur, ontem jogou, pelo menos. Agora nós temos o Príncipe Charles. Bom, mas então, depois do intervalo, o Roberto Melo responde sobre o Príncipe Charles, sobre o reserva para o D'Alessandro, sobre a situação do Antônio Carlos Águia. Ele é meio inquieto fora do campo, meio artista, inclusive, se isso aí satisfaz o Internacional, porque ele é guerreiro e disputa junto e parece que está jogando bola na beira do campo, ou se preocupa o Internacional, porque daqui a pouco ele vai entrar e sair de tribunal. os pênaltis. O Internacional treina tanto pênaltis, assim, porque tem um aproveitamento de quase 90% das cobranças e as defesas dos goleiros também são extraordinárias. Goleiros bem postados, espertos, os três. Quer dizer, a escola, Pavão é o funcionário mais importante do Internacional hoje, daqui a pouco, Roberto Melo vai responder. O Eliezer. Eliezer falou com o D'Alessandro, com o Zago, e três goleiros foi um erro do Internacional, foi um cálculo, foi feito, mas como? Três goleiros está bem e tal. Eu até escrevi no Twitter hoje, competição longa, tem que colocar quatro goleiros, mas essa nem é tão longa assim, né? Campeonato Brasileiro é óbvio, que se inscreve quatro goleiros, Libertadores agora é óbvio que se inscreve quatro goleiros, mas foi um cálculo, um erro de cálculo, já voltamos. Eu até fiz um apanhado aqui, ele deu um biquinho no médico do Caxias, o Zago. Depois ele fez aquela encenação, ontem foi uma encenação, eu até disse, você tá que furaram o olho do cara, eu vou olhar o repreio, acerta o ombro e ele cai com a mão no olho. Estilo Rivaldo na Copa de 2002, assim? É, teria feito na saída, na despedida, na saída, não sei também o que os torcedores disseram pra ele, né? Eu já perdi a cabeça com o torcedor também, já tomei com os parada no rosto, já me jogaram balde de cerveja em cima. Inclusive ontem tomamos os parada na saída do estádio. É, e tem que parar com isso. A gente teve que sair pelo meio da torcida, por toda a volta, nós tivemos que pra chegar no nosso reservado, sair de vã, sair fora do estádio, pela rua, ir lá do outro lado do estádio, entrar pelo meio da torcida, sairmos no meio da torcida pelos estacionamentos, fomos xingados, fomos gusparados. É, não é isso. Então, isso às vezes não se fala, mas como tu entrou no assunto, é uma situação bem complicada, que eu acho que o Campeonato Gaúcho, dificuldade aí de alguns estádios que a gente tem, tivemos aquele problema lá na primeira rodada, lá em Veranópolis, que fomos penalizados, e sem ser, um jogo que nós não tínhamos controle nenhum sobre o estádio, sobre a segurança, né, depois no Grenal teve uma condição muito pior, que teve o enfrentamento da torcida, quando nós estávamos chegando no estádio, aliás, nós estávamos concentrados lá no Vila Ventura, viemos pela Frué e não conseguimos entrar na arena, tivemos que ir até a rodoviária para conseguir retornar e entrar no estádio, chegamos até um pouco atrasados no estádio. E deu uma briga campal ali no estacionamento da torcida com a brigada, mas, como tinha um efetivo grande da brigada, como está, se conteve todos os ânimos, agora, nós lá em Viranopes não tínhamos controle nenhum sobre a situação, não era nós que tínhamos o mando do jogo, não era nós que tínhamos controle da segurança e fomos penalizados por um problema que houve lá da torcida e as torcidas, na realidade, acho que até foram depois liberadas, não sei exatamente o que aconteceu e só quem foi penalizado foi o clube. Então, são diversas, acho que, situações que acontecem no Campeonato Gaúcho que poderiam, nos próximos campeonatos, ser melhorados. Mas eu anotei aqui, teve o biquinho no Médico do Caxias, também não foi uma coisa, bom, mas foi, ficou feio, sabe aquilo? Teve a encenação essa de ontem, eu quero que depois o Roberto comente, os gestos obscenos que ele teria feito para a torcida na saideira ontem lá em Caxias do Sul e bateu boca com o Wagner, isso apareceu na televisão, eu vou te pegar, vai sim, mas o Wagner vai ser uma malinha também, mas, de qualquer forma, houve tudo isso aí nos últimos dias. Alguma preocupação a respeito, já que, por exemplo, ele está no tribunal agora, vai ser julgado. Sim. Ah, Rec, eu acho que o Antônio, ele sempre foi um atleta, um jogador extremamente competitivo e foi vencedor para onde passou, foi vencedor pelos clubes que passou, no Brasil, no exterior, na Roma, na seleção, e ele é muito competitivo. Eu acho que a questão do médico ali, o médico estava no campo provocando, provocou o D'Alessandro, provocou outros jogadores. Ontem, a gente viu o outro médico do Caxias, entrou dentro de campo querendo bater no D'Alessandro, então, são essas provocações que, às vezes, as pessoas não ficam sabendo que acontecem durante o jogo e que são direcionadas. O médico, ontem, entrou na comemoração, foi lá comemorar com os jogadores. Sabe que eu não tinha mais visto, doutor, ele deu um grande pênalti. Ele é muito antigo, o que ele arrumava de confusão na década de 80, mas ele tinha desaparecido, que tinha aquele grandão, né? Então, ontem, de novo, entrou em campo para bregar com os atletas. A situação de ontem, pô, Rec, um cisco no olho já incomoda, não incomoda? Um cisco, quando está com um cisquinho no olho já não incomoda? Pô, aí o jogador ali, o jogador passou a mão no olho dele, ninguém tem ali, a não ser que tenha uma câmera que esteja com zoom inteiramente no rosto dele para ver onde é que tocou, mas ele disse que tocou o olho, o dedo tocou no olho dele. Pô, e o olho da gente é uma parte muito sensível, ele incomoda, tem o dedo no olho para te ver, né? Tanto que a gente tem uma expressão que te dá, fura o olho, que é uma coisa que incomoda demais, né? Então, não dá para avaliar a questão ali, dizer que foi simulação, porque eu acho que, pô, um dedo no olho realmente machuca, atrapalha bastante, o olho é uma parte muito sensível do corpo. Aí a questão dos bate-bocas, eu não consegui ver ainda, não vi nem os lances da partida novamente, só vi lá tudo ao vivo, não posso nem falar sobre isso porque não assisti, mas como eu falei, ele é extremamente competitivo, talvez ainda possa, nessas situações, a experiência vai trazer a maturidade maior de saber se controlar mais em algumas situações, ele é um treinador que ainda é uma carreira que está iniciando ainda, é o primeiro grande clube que ele treina, então eu tenho certeza que nesses quesitos aí ele também vai evoluir, mas é nessa questão aí de ontem, eu acho que não dá para avaliar que houve simulação, porque o jogador realmente passa a mão no rosto dele e eu acredito, que tenha tocado o olho dele. O Xaba lembrou aqui do Eliezer, que falou com o Zago e falou com o D'Alessandro, os três goleiros, a situação dos três goleiros, por que o Internacional não descreveu quatro? E o último boletim médico do Lomba aí, qual é a situação? Bom, o Eliezer, tem pré-contrato com o Goiás? Primeiro que quem contrata no Inter não é o D'Alessandro nem o Zaga, é a direção. Então se alguém tivesse que falar com ele, seria a direção que não houve, não estou nem falando que não é o meu jogador, está fazendo um grande campeonato, bom jogador, tem qualidade, tem pré-contrato com o Goiás já? Pois é, então eu não sei de onde é que saiu essa informação, talvez tenha sido uma informação como acontece muitas vezes de empresário, de colocar alguma situação na imprensa para criar uma outra situação que ele esteja envolvido, porque eu acho, até nem conversei hoje porque é folga com o Zaga nem com o D'Alessandro, mas até não acredito que eles tenham ido falar com ele sobre esse assunto. Não, acho que deu coincidência, estavam conversando, eles olham... Conversaram no final do jogo, as rádios pegaram conversa, por exemplo, do Wagner com o D'Alessandro, isso acontece, isso acontece. Eu acho que seria absolutamente normal se o Inter manifestasse interesse pelo Eliezer, pelo campeonato que ele vem fazendo, o Inter então não manifesta. Não, é um jogador diferente, é um jogador interessante do campeonato que o Ruxo é um dos jogadores interessantes. Jogou bem o campeonato inteiro. Tem outro, sim, jogou bem, mas é o que eu te digo isso, o Inter hoje não manifestou nenhum interesse sobre esse jogador, entendeu? Não existe nada. O Inter contrata um reserva para o D'Alessandro? Ah, é que se fala muito nisso, mas é difícil contratar um jogador e dizer para ele, ah, tu vai ser o reserva, tu vem para ser reserva, né, e contratar um bom jogador, né, porque se a gente vai pensar nisso é um reserva para o D'Alessandro, tu vai ter que ser um grande jogador, então é difícil contratar um jogador para ser reserva. Eu acho que naturalmente vai surgir jogador não só para a vaga do D'Alessandro, tu tem que ter jogadores para a vaga de todos os outros jogadores do grupo e a gente tem que procurar ou dentro do grupo mesmo ou no mercado, né, jogadores para todas as posições, a gente montar um grupo equilibrado, um grupo que um jogador possa sair e a gente não sinta tanto o efeito, o D'Alessandro, por exemplo, não jogou contra o Corinthians lá em São Paulo e a gente fez um bom enfrentamento e conseguimos a classificação e isso que é importante. Tem muitos questionamentos... Qual era a outra que tinha ficado pendente do telespectador? Eu vou buscar aqui a outra também, mas tem muitas novas perguntas agora com relação à lateral direita porque o Willian tem essa situação de que pode sair no meio do ano, é um dos destaques do time, se o Inter busca um substituto para ele já que o Alemão na visão dos torcedores pelo menos não confirmou ainda. Eu acho que o bom é o Júnior. O Inter tem o Júnior que às vezes jogou acho que foi bem, teve um bom desempenho. O Alemão que não teve uma sequência ainda, é um atleta que precisa de uma sequência maior, ele tem entrado em alguns jogos. Quantas fichas você aposta no Alemão? Não vou apostar. Nunca gostei de apostar aqui na minha vida, nunca fiz aposta, não vai ser agora. Mas o Alemão é um bom jogador, acho que pode nos ajudar bastante e também tem que talvez alguns esqueçam, tem o Danilo Silva, que está aí, que está em processo de recuperação, tem mais um mês no máximo ele vai estar recuperado, talvez antes, também pode jogar tanto de zagueiro como de lateral. Tem o Ceará também? Tem o Ceará, exatamente, tem o Ceará, então acho que nesse momento não há necessidade de descontratar. Tem o Vink, que está lá jogando no B, às vezes uma posição diferente da de lateral, um pouco mais adiantado, então acho que nessa posição, nesse momento, não há necessidade de ser feito nenhum investimento. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo, é o derradeiro, e depois nós teremos ainda o gol na memória, que é um gol do Internacional contra o 15 de Campo Bom, decisão de campeonato gaúcho, pichotada, que é normalmente quando o cara decepciona, vai com muita sede ao pote, ou ele atrapalha o goleiro, ou ele erra o pé da bola, são lances curiosos do futebol. E os destaques, um resumão de ontem e da manhã de hoje, já projetando a final do Campeonato Gaúcho, o Internacional logo ali pega o Palmeiras e vai ter que jogar com o Kehler, não tem a possibilidade dos dois goleiros se recuperarem, quem sabe até o Lomba se surpreender com essa jogada. Só para lembrar, desculpa atrapalhar o teu Lomba, que o Lomba a gente não tem ainda exatamente o diagnóstico, do tamanho da lesão, se houve uma lesão e uma coisa muscular talvez impeça ele detenendo do nível da lesão de treinar algumas situações, mas principalmente talvez de bater um tiro de meta, talvez o Lomba tenha condições de pelo menos ficar aí nesses jogos aí no banco e numa eventualidade poder entrar. Eu acho que para evitar o Alexandre, imagina o Paulão com camisa de goleiro na reserva, o Klaus, que é grandão, eu estou pensando num grandalhão, entendeu? É um dia assim, pelo menos fica ali, atrapalha um pouco mais. Aliás, teve essa conversa ontem depois do jogo, até com o Pavão e com o próprio Zago para saber qual jogador de linha poderia fazer a função. O Edenilson seria a alternativa. Agora, só em relação ao Lomba ainda... Será que pegava o Edenilson quando era na infância? Pois é, alto ele é, pelo menos. É, mas é um jogador que vem sendo usado como titular. É, não tem. É o primeiro goleiro que é a perda. E eu acho que até querer... O Pavão é extremamente qualificado, é, e eu tenho muito orgulho porque eu que trouxe ele lá em 2011, 2012, de volta para o Inter, quando ele estava no Desportivo Brasil, eu estava na categoria de base ainda. É, mas ele não é mágico, né? Então, tu querer em uma semana fazer um jogador e virar goleiro é impossível. Nem o Pavão consegue. Tu pode dar noções para alguém, armar uma barreira, de sair, tentar sair em alguma bola, mas fazer o cara treinar, tu vai acabar até machucando. Vocês acompanham lá o treinamento, que é o treinamento de goleiros. Muito puxado. Não tem como ensinar a técnica. Na realidade, o goleiro, quando joga, aos 90 minutos, é a parte mais tranquila, eu acho, do trabalho dele. Claro, da pressão, ele tem que estar atento, mas o treinamento diário é massacrante do goleiro. Então, tu querer fazer um jogador treinar que nem um goleiro, tu vai acabar machucando o jogador. Sim, sim. Só em relação ainda ao Lomba, a informação de agora pela manhã da própria assessoria do Inter, é que ele apresentou uma melhora de ontem para hoje e vai passar por uma reavaliação nova amanhã. Agora, só a performance dos três goleiros do Internacional mostra que o clima já é outro. E o Daniel também é outro grande goleiro que nós temos lá. O nosso quarto goleiro vem treinando muito bem. Quem acompanha os treinos vê que ele vem treinando muito bem. Então, a gente, quando o Danilo machucou, muitos me perguntaram, Rex, se a gente pensava em contratar um outro goleiro e eu rechacei de pronto, disse que não. Confiava muito nos goleiros que nós tínhamos. No início do ano, alguns clubes tentaram levar o Lomba. Também fui imediatamente contra porque acreditava no trabalho do Lomba e, graças a Deus, as coisas estão dando certo. A gente queria mandar de contrapeso já do Fernando Bob lá para a Ponte Preta. Já voltamos. Estamos aqui com o Leandro Chaba da Rádio Tropical FM 103.7, Rádio Independente AM de Lajeado, Maurício Freitas e o nosso convidado central, Roberto Melo, falando sobre muitas coisas, como, por exemplo, a possibilidade de aproveitamento ainda do Lomba no gol do Internacional, mesmo que seja no sacrifício, deixando de fazer algumas atividades. A chegada do Marcelo Cirino, rechaçando não, mas analisando como difícil a contratação de um reserva para o D'Alessandro e contratar um jogador e ser concebido como tal, como reserva, é uma situação complicada. Analisou também o Potker. A lateral direita, que precisará ser bem preenchida com a saída do William. O Inter nem nega mais a saída do William. Tudo isso você acompanha aqui no nosso preliminar A Imagem do Futebol. E algumas das manchetes principais a gente recupera no pique aqui. Fora da decisão do estadual, o Renato afirma que o time deu mole nas duas partidas contra o Novo Hamburgo. O Renato tem que assumir um pouquinho também, né? Uma hora é nananeném, outra hora o time deu mole. É meio poeril isso, né? Com todo respeito a toda a trajetória, vitoriosa do Renato, inclusive como treinador. Renato é nananeném, uma hora é engraçado, a outra é deu mole, já não é mais tão engraçado. Aí perde a classificação, fica menos engraçado ainda. Bom, o Tricolor terá duas semanas apenas com jogos da Libertadores antes da estreia do Brasileirão. Para ser preciso, o Grêmio vai ter dois jogos ou três jogos em 17 dias. Três jogos em 17 dias, se não estou equivocado. Romildo Bolzã Júnior, 2016, foi frustrante porque tínhamos um time melhor que o do Inter. Esse ano acontece a mesma coisa, fomos incapazes. Mas ontem o presidente encerrou a entrevista dizendo, ano que vem tem mais. É verdade, gaúchão igual carnaval, páscoa, natal tem todos os anos. Mais uma hora, ele vai ter que ganhar um gaúchão. O presidente Romildo afirmou também estar extremamente decepcionado por não chegar à decisão do campeonato gaúcho, presidente, que estará aqui nos próximos dias. O primeiro jogo da decisão será no Beira-Rio no próximo domingo. Segunda partida deve ser confirmada para o estádio do Vale. Liberação do estádio depende do aval dos bombeiros para arquibancadas móveis. Tem que ter capacidade mínima de 10 mil espectadores sem arquibancada móvel. Porque arquibancada móvel não depende do regulamento da competição. Não é colocando uma arquibancada móvel que vai se preencher a necessidade do regulamento. A necessidade do regulamento se preenche com obra. Não é o novo um bombeiro. Mas como é que resolve isso? Não pode ser lá. Aí é o seguinte, o Novo Hamburgo vai negociar com os bombeiros, vai negociar com a federação e se tiver a possibilidade de fazer a arquibancada móvel valer como sem risco nenhum... Mas você não disse que o regulamento... O regulamento prevê 10 mil. Sem arquibancada móvel. Sem arquibancada móvel. Então, ontem... Eu não estou querendo colocar água no shopping do Novo Hamburgo porque o Novo Hamburgo sabe disso. Ontem, quando a gente cogitou que eu acho que seria plausível e de bom senso possibilitar a inscrição de mais um goleiro, já que o fato... Ah, quer barganhar. Não, não quero barganhar. Não, não quero barganhar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Só quero... Quer trocar um goleiro Quando a gente cogitou e disse isso, o presidente já veio de pronto dizer que não há chance nenhuma. Foi isso que eu vi ontem. O presidente já deu uma declaração do presidente da federação dizendo que tem que cumprir o regulamento. Não, não, eu acho que... Se o regulamento não prevê a arquibancada móvel, prevê que seja a capacidade de 10 mil para ter decisão, então também que tem que... Acho que cumprir o regulamento, não é isso? Mas vai ser... Tem que ser para todos, né? Vai ser móvel. Mas prevê o regulamento, prevê a arquibancada móvel? O regulamento diz o seguinte... O Inter já usou a arquibancada móvel em Novo Hamburgo. É. Para ser o proveito. Deixou com 15 mil para a final? Não. Mas utilizava no campeonato brasileiro e também tem umas brasileiras. Regulamento do Campeonato Gaúcho, artigo 11. A capacidade mínima dos estádios que serão utilizados para a final do Gauchão 2017, quando na decisão estiver ao menos um clube da chamada dupla Grenal, será de 10 mil espectadores. Na hipótese do estádio, normalmente utilizado por uma das equipes finalistas, não atender ao previsto no capucho desse artigo, este deverá indicar outro estádio que atenda a capacidade mínima de pessoas, normas de segurança, de segurança e higiene exigidas para a realização de suas partidas, num prazo de 48 horas após a definição dos finalistas. Caso o clube em questão não cumpra o prazo referido, a Federação determinará os locais das partidas em questão. Te serve na arena? Não, a régua que isso aí não nos preocupa de maneira alguma. Acho que o Novo Hamburgo fez por merecer, fez a melhor campanha, jogar o último jogo em casa. Não tem problema nenhum para nós jogar contra o Novo Hamburgo no seu estádio. Acho que até merece jogar. Ah, o jogo deve ser lá. Agora, eu só coloquei essa situação. Acho que tu me levantou uma situação que nem sabia se o regulamento não prevê a arquivancada móvel. Não prevê, está aí? Queria uma situação... Não, mas eu acho que a questão mais importante... A capacidade de 10 mil não diz se é com o móvel ou sem o móvel. É que a capacidade é estabelecida quando o estádio é concebido. Não, mas, Rek, eu acho que a questão mais importante disso, desse artigo do regulamento, é que o Novo Hamburgo, imaginavam todos, trabalhavam com prazo de duas semanas para cumprir as exigências dos bombeiros, fazer a sinalização. O regulamento diz... Nós também não trabalhávamos com a situação de lesionar dois goleiros. Não, o Novo Hamburgo, pelo que todo mundo imaginava, acreditava. Bom, vai ter toda essa semana para resolver essa questão. O regulamento, é claro, tem 48 horas, tem até amanhã para obter a liberação do Vale e a Federação indica outro estádio. E o Novo Hamburgo sabe disso? É isso que está no regulamento. O presidente ontem disse que está tudo encaminhado e que o jogo vai ser lá. Pois é. Que bom. Bom, o tempo do afastamento do Marcelo Lomba será confirmado após resultado de exame de imagem para identificar a extensão da lesão do atleta. O goleiro estava atuando com dores na região lombar. E aí, a questão do Eliezer, nós já antecipamos aqui. O Eliezer confirmou uma conversa com o Zago, com o D'Alessandro, tem 26 anos, mas, como disse o Xaba, tem pré-contrato assinado com o Goiás. Então, já é uma situação complicada por si só e, como disse o Melo, quem conversa com o jogador para contratar é o vice de futebol e não o Zago ou o D'Alessandro. No caso, ali, houve a tal da coincidência. Vamos com o gol na memória. Gaúchão de 2005, 10 de abril, Internacional 2x0 no 15 de Campo Bom. Rafael Sobbs marcou o primeiro gol na decisão do Campeonato Gaúcho. Aí está. Aí está o Rafael Sobbs, que vivia uma fase extraordinária. Ainda era início de carreira. Começou em 2004. Começou em 2004 num 3x2 contra o Juventude marcando um gol do meio da rua com o Loris Sandri como técnico. Depois se afirmou, ali está o Fernandão e fazendo o gol o Rafael Sobbs. Já já vamos emendar com o Pichotada e ainda temos uma questão pendente que nós lembramos daquele intervalo era do Charles. Como é que vai ser aproveitado, se sentir o peso da camisa e que tipo de aproveitamento vai ter. Agora vamos ao lance lamentável, o Pichotada. O goleiro tropeça na bola e o atacante ainda assim perde um gol incrível. Acompanhem. Como é que eles conseguem? Bom, ontem o Edenilson errou um gol parecido. Não. O Edenilson... Opa! Deixa eu ver. É que a bola deu um morrinho danado. O Manalva é morrinho e tudo. Isso é para descontrair a hora do almoço. O cara está almoçando, pensando em 500 negócios. quando olha, dá uma risada, já melhora. Muito bem. Vamos falar agora das panelas Frigigold, que são as melhores panelas do mundo, da Alemanha para todo o planeta. As panelas Frigigold fazem com que você tenha a sua vida facilitada. Além de você melhorar a sua saúde, trata do colesterol, o alimento é cozido parelhinho, fica bonito, ela tem alta durabilidade, você deixa de usar azeite, já economiza, deixa até de utilizar material de limpeza se quiser, só passa um papel toalha e está pronto. Mas veja as imagens para conferir tantas vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batadinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos à sua ligação com uma super promoção para a sua região. cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. É isso aí, já está de namoro lá? Não, quero saber que o convidado ganha uma panela pelo menos dessas aí. Deixa uns 4, 5 pré-datados aí, quase ganha. Eu também sou convidado. Tem mais de um ali, vamos dividir. Mas dá para pagar bem pedalado. Olha aqui, por falar, vai ligando aí, Frigigold e retorna para você. Por falar em casa, imobília, madefibra revestida, convido a você para mudar a sua mente. Renove seu móvel trocando apenas portas, frentes de gavetas, puxadores por pouco dinheiro. Faz também projetos de móveis conforme o seu espaço e faz todos os móveis se precisar. Ligue 30860336. WhatsApp 991-679758. Madefibra revestida na Avenida São Paulo, 539, Bairro São Geraldo. Funerária Ritter, 25 anos dando atenção e carinho nos momentos mais difíceis. Funerais no preço que você pode pagar. Translado em especialização em cremação. Funerária Ritter em Cachoeirinha, na Avenida Fernando Ferrari, 174. Telefone 3470-6324. No Repeteco, 3470-6324. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reunião com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Avenida Cis Brasil, 641. Encomendas, 3362-2020. O Charles, sentiu o peso da camisa, Roberto? Não, de maneira alguma. Acho que todo menino que vem, todo jogador, todo atleta que vem da base, ele passa por esse processo de adaptação. Foi assim com o Rodrigo Dourado, foi assim com o Valdívia. O Charles é um jogador que a gente acredita muito no potencial dele. Tenho certeza que vai ter um grande futuro como atleta do Inter e um atleta de renome internacional. Teve uma lesão que lhe atrapalhou, ficou mais de um mês sem treinar. Então está retornando agora. Tenho certeza que vai nos ajudar muito nesse momento. durante ainda essa temporada. 70 a 30 na decisão? O que? Torcida? Se fosse o Grenal, seria 50 a 50. De torcida? Não, não. Torcida sim. De chance. Não, eu acho que na verdade o Novo Hamburgo foi a equipe que fez a melhor campanha. O Inter é um clube grande que seja com qualquer equipe que for enfrentar, sempre tem condições de vencer. Venceu o Barcelona, grandes equipes em todo o mundo. então tem chance, mas eu acho que 50% chance para cada... A queima a roupa, 10 segundos. O Inter contrata mais alguém? O Inter sempre tem condições de contratar. Valeu, obrigado Roberto Mello. Vê se aparece mais seguido, que tira essa máscara. Valeu, obrigado Chava, parabéns pelo sucesso lá em Jato. e ao redor às 7h, 19h tem o Cadeira Cativa. Tchau.